Boa noite amigos do pedal, você que pedala de todo o Brasil, aqui é Marcos Vila São 23 horas 25 minutos Cheguei aqui na estação Brás, vindo da cidade de Taubaté pedalando E agora eu vou pegar o trem até a cidade de Santo André E de lá pedalar mais 10km até em casa Aqui é a estação de trem, aqui na capital paulista E aqui nesse horário está vazio, mas quando é 17 horas, 18, 19, é muita gente Bem, estou muito cansado, estou com fome, pedalei por demais E agora eu vou entrar aqui no trem É isso aí O trem aqui, a gente que pedala, a gente tem direito a usar o trem Entre 21 horas e meia-noite Sábado a partir das 14 horas Domingo, qualquer horário é livre Domingo, qualquer horário é livre Estação Brás Até Santo André De lá mais 10km até em casa Na cidade de São Bernardo A você que pedala A você que faz parte do grupo Uma ótima noite de sono Hoje é dia 19 de abril de 2021 A você que faz parte do grupo 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 A você que faz parte do grupo